Duas questões a fazer. Uma é, o senhor acha que a Lava Jato e o Mensalão têm alguma responsabilidade pela politização dos tribunais superiores? Outra coisa, o Bolsonaro se tornou inelegível. O senhor concordou com isso? Acha que houve politização aí? Se tivesse o ex-presidente logrado o êxito na reeleição, cogitar seria de inelegibilidade, ainda que depois do término do segundo mandato, já que durante o mandato ele não responde ante os termos da Constituição Federal por atos anteriores? A meu ver, não. Nós precisamos observar temperança, precisamos de correção de rumos e eu penso que o que ocorreu com a Lava Jato foi um retrocesso em termos de combate à corrupção. Precisamos dessa correção, mas sem atropelos, sem exageros. Há de buscar-se o equilíbrio, só pesando-se valores em jogo. Não, mas não ficou claro para mim a sua opinião, por exemplo. O senhor acha que essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ela foi correta ou não? Quanto à ineligibilidade, à declaração de ineligibilidade pelo recebimento em si dos dos embaixadores no Palácio e ter-se, de certa forma, veiculado a deficiência das urnas eletrônicas? Eu creio que há um princípio básico na Constituição Federal e que protege a todos. Não protege apenas os meios de comunicação, protege os cidadãos em geral, protege aqueles que ocupam cargos públicos, que é o princípio revelador da liberdade de expressão. A partir daí, eu não tenho procuração nem do ministro Luiz Roberto Barroso para defendê-lo, nem tampouco do ex-presidente Jair Bolsonaro, há de presumir-se que eu penso que se lá estivesse no Tribunal Superior Eleitoral, onde cheguei à presidência três vezes, face às renúncias de colegas do Supremo que não aceitaram continuar no Tribunal Superior Eleitoral, eu votaria contra a declaração de ineligibilidade. Acha que tem chance de ele reverter essa situação no Supremo Tribunal Federal? A essa altura não acredita em Papai Noel. Falhou o seu áudio, nessa altura o senhor acredita que? Não acredito em Papai Noel, ou seja, a reversão aí é impossível. É impossível a reversão. Mas o senhor votaria contra? O senhor não vê argumentos suficientes para que ele se torne ineligível. Vejo motivo suficiente para perder-se esse direito inerente à cidadania, que é o direito de atuar passivamente ou ativamente no campo eleitoral. Quando o senhor diz que se ele fosse eleito, se ele tivesse vencido as eleições, o tribunal não decidiria dessa forma, de alguma maneira o senhor está dizendo, não sei se o senhor concorda, mas o senhor está dizendo que foi uma decisão política do tribunal. Nós falamos tanto em colocações políticas dos tribunais superiores em geral, quem sabe tivemos aí uma decisão política, mas não estou dizendo isso. Quem sou eu quando julgaram o tribunal? E a votação, unânime. Mas Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. Agora, quando até o Tales fez a pergunta ao senhor, né, sobre Lava Jato, sobre o Mensalão, qual é o início dessa história, hein, ministro, no seu olhar, né? Quando que tudo isso começou a abrir esse espaço para essa politização, como aqui eles estão colocando, como alguns dizem, que acontece no Supremo? Onde essa história começou? Qual é o início dessa história, ministro? O início, o Mensalão, evidentemente, foi o primeiro processo que tivemos, julgado não pela primeira instância, pela pedreira da magistratura, que é a primeira instância, mas pelo Supremo, e condenou-se, condenou-se políticos. E, a meu ver, houve um avanço, como houve um retrocesso agora, quando se deu o dito pelo não dito relativamente a Lava Jato, chegando-se, inclusive, a declarar-se a suspeição do juiz Sérgio Moro, que é a pior mácula que pode realmente alcançar um magistrado. Aliás, o Sérgio Moro, há aí muita gente que acha que ele pode perder o mandato de senador. O senhor acredita que pode ir por esse caminho, como aconteceu com o Deltan Dallagnol, ministro? Eu não compreendi a cassação do Dallagnol. Até hoje, não compreendi, porque é muito comum o diálogo a juiz e Ministério Público, e teria havido esse diálogo, mas chegou-se a essa cassação. A meu ver, uma cassação não em si com dois S's, mas uma cassação com C-Cedilha, o que é muito ruim em termos democráticos, em termos republicanos.